What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. E este aqui é o quadro Júnior Interviews. E eu estou aqui hoje com a Luana. Olá. Luana, pra quem não sabe, ela é tradutora do The Noite, né? Sim. Muito bem. Essa menina é muito chique. Você é famosa, Lu? Não. Você é famosa. Ah, Luana, nós nos conhecemos na Disney, né? Sim, faz 11 anos. Não fala isso. Não, mas é, faz. 11 anos. E você sempre trabalhou com tradução? Você trabalhava em outra coisa antes? Como é que surgiu essa história de ser tradutora da minha filha? Eu sempre trabalhei com tradução. Antes, eu até fiz outras coisas, dei aula de inglês. Mas eu, muito rápido, eu soube que eu gostava muito disso. E... Então, trabalho já há 15 anos. Com tradução? Com tradução. E essa voz aqui é sua? Vamos dar uma olhada aqui. Isso é sim, hein? Bom, eu tô aqui do lado do diretor, eu posso me dar bem mal se eu fizer algum spoiler, mas eu vou dizer pra vocês que eu sou perigosa, uma força perigosa, que incentiva uma mulher a abraçar o seu poder. E eu sou de outro mundo, e é só isso que eu vou dizer. Muito bem. Excelente. Eu percebi aqui que você meio que não gosta de se ouvir, é isso? Você fica com vergonha de se ouvir? Sim, sim. Eu sofro muito todas as vezes que eu ouço vídeo. Eu já acostumei, eu já falo, não tem mais jeito mesmo, deixa eu me ver mesmo, tá tudo certo. Agora, como que é? Você fica numa sala, você fica lá na plateia, como que você... É ao vivo essa tradução ou você coloca o som depois? Como que é feito esse processo? Bom, pra gente que tá lá, é ao vivo, porque não tem interrupção, raramente a gravação para por algum motivo. Certo. E eu fico dentro de uma cabine totalmente isolada, tem que ser bem isolado mesmo, porque a nossa voz tem que estar limpa, então tem que sair muito boa. Então a gente fica numa cabine isolada, eu e o meu colega que tá trabalhando comigo. A gente sempre trabalha em dupla, porque uma pessoa faz a voz do convidado e a outra pessoa faz tudo que o Danilo e o elenco falam. Certo. Então são duas cabines totalmente separadas. Normalmente na interpretação simultânea, as cabines, você fica junto com o seu colega, porque um trabalha e depois o outro, então tem uma intercalagem. Mas no caso de lá, como a gente fala junto ao mesmo tempo, um tá falando enquanto o outro tá falando e tá falando, então a gente tem que ficar em cabines separados. É um cenário bem diferente da tradução simultânea comum. E você acompanha os entrevistados por um vídeo ou você tem uma janelinha assim que você consegue vê-los no programa? Não, eu tenho uma tela bem grande que fica na minha frente e quando a gente tá fazendo o convidado, a voz do convidado, como vocês ouviram aqui, a gente tem uma tela dividida em dois. Que a gente vê o programa completo e também só uma outra tela com só o rosto do convidado. Porque as expressões faciais ajudam muito a gente na hora de formar uma frase bacana e de entender as intenções da pessoa. Até porque você tem que passar uma certa emoção também na hora da sua tradução, né? E quando você vê a linguagem corporal do entrevistado, te ajuda a colocar a sua voz pra dar aquela expressão que o entrevistado quer. Exatamente. E como que foi a sua primeira tradução? Você ficou muito nervosa? Com quem foi? Você se lembra disso? Lembro. É? Como é que foi? Fiquei muito nervosa. Foi uma cantora que se chama Mapei. Pei? Mapei. Mapei. E ela é da Suécia. Mapei da Suécia. Mapei da Suécia. Ela quer tomar uma música famosa. É. Depois você coloca aí pro pessoal. Certo. Coloca aí. Mapei, Flágio. Coloca aí. E eu fiquei muito nervosa. Errei umas coisas. Até hoje, quando eu escuto, eu fujo desse vídeo, na verdade. Será que a gente consegue encontrar aqui na internet? Será que a gente consegue? Foi no The Noite mesmo? Foi no The Noite? Foi no The Noite. Ixi Maria, vamos ver. The Noite. É, a primeira, eu digo assim, né? A primeira que eu fiz lá no programa, porque... É assim que você escreve? É, com um pessoal. Com um pessoal? É. É, porque eu já tinha feito outras traduções, mas assim, num programa de televisão, não, né? Ah, é. Mas assim, a gente fica nervosa em todos, porque... Você nunca sabe... É uma responsabilidade, né? Sim. Você dar voz a uma pessoa. E principalmente quando são pessoas, assim, muito famosas, importantes, né? Que nem muitos fãs. Exatamente. Qualquer coisa que você fala de errado ali pode virar uma bola de neve, uma coisa, né? Muito maior do que se imagina. Agora vamos ver a primeira tradução da Luana no The Noite. Segundo ela, é que ela não gosta. Mas tem um lado bom, né? Dessa tradução aí, que vocês vão ver. Você vai ver que minha voz tá muito diferente. O meu jeito de falar... É mesmo? Sim, a gente... Você tava toda tremula ali, né? Tava tremendo. Olha, eu tremo em todos, sinceramente, porque é bem emocionante mesmo. É uma adrenalina, né? É uma adrenalina. Mas eu aprendi a controlar, respirar e... Tem tudo isso, né? Ter controle, tem. Técnicas. Você já chegou a fazer, tipo, algum treinamento, algum curso, sei lá, de interpretação ou de voz? Alguma coisa do tipo? Sim, eu fiz alguns cursos de interpretação porque eu sou formada em letras. Então, eu tive que me especializar porque existem muitas técnicas e muito treinamento. A gente precisa treinar mesmo, né? Treinar o cérebro. Então, cada técnica treina o cérebro pra uma coisa. A gente usa o cérebro numa capacidade máxima. Normalmente, você fala, você escuta, você fala, só que a gente escuta e fala ao mesmo tempo. Além de processar todas as informações em outra língua, transformar na outra língua e adaptar culturalmente, porque, às vezes, muitas expressões ou muitas coisas que se fala não fazem sentido em uma outra língua. Seja ela qual for, inglês, espanhol, japonês. Verdade. Então, o cérebro trabalha numa capacidade não comum, né? Fazendo, são vários esforços. Então, a gente aprende a coordenar esses esforços com essas técnicas e com esse treinamento. Olha só. Então, no final das contas, nem sempre quem tem, vai, o melhor inglês consegue se sobressair. Tem todo um controle, um estudo por trás que vai além do domínio do idioma. Sim, muito além, porque a cultura é importante para qualquer idioma, né? Você saber a cultura é muito importante. Eu acho que é 50% do estudo do inglês. Concordo. Ou de qualquer língua, é aprender a cultura. Porque, senão, você não entende o que estão falando, o porquê e referências que você não sabe. Isso. Então, aprender cultura é essencial. Tanto e a sua também, né? Porque como eu traduzo para o português também, eu preciso saber o que falar. Uma palavra bacana, que as pessoas entendam. Sim. No caso do programa, eu tenho que adaptar para uma linguagem mais moderna. Quando eu vou fazer uma tradução mais séria, eu preciso adaptar para um vocabulário muito mais sério e adequado. Sim. Quando coisas técnicas, por exemplo, precisa ser adequado. Então, a gente tem que ter conhecimento de jeitos, de como as pessoas falam em cada área. Então, é bem complexo. Viu? Então, quando eu coloco vídeos aqui de cultura, saiba que tem um porquê de tudo isso. Tem um por trás. Cultura é importante para você que está aprendendo uma outra língua. E a gente está falando muito aqui porque você está querendo me despistar para não mostrar a sua primeira entrevista aqui que você traduziu. Vamos ver aqui. Eu sei uma música de um rapper, MC Delano. Eu não sei se eu estou falando certo, mas... Eu não sei. Eu não sei. Ah, não é. Você sabe, sim. O que eu sei? Bezus. Bom, eu conheço Bezus. É... Carinho. Carinho. Você sabe o que significa carinho? Você já viu um carinho de perto? Sim, é como ficar pertinho. Né? Não. O que significa? Não. O que significa? Mentira para mim, então. Eu vou te mostrar. Oh! Ih, como é isso? É. Realmente, Lúcio, a voz está muito diferente. É muito diferente. Muito mesmo. O que você atribui a isso? De repente... É, a nossa voz muda ao longo dos anos, né? Será que foi a questão realmente do tempo que passou ou você aprimorou mais o seu tom? Confiança. Confiança. Só a confiança que mudou. Porque eu ainda tinha medo de arriscar com algumas palavras, tinha medo de arriscar com a entonação, porque a entonação é muito importante nesse trabalho. Para qualquer tipo de tradução simultânea, às vezes você nem precisa falar uma palavra, mas o jeito que você fala um é, aham, assim, o jeito que você enfatiza a palavra faz com que ela fique adequada. Então, a entonação é importante. E nesse vídeo, primeiro ainda, primeiro dia no estúdio, eu ficava com medo, não sabia como me colocar e tudo, e não gostei do resultado. Assim, sinceramente, poucos eu gostei até hoje. Imagina, é ótimo. É porque a gente erra, não tem como. É ao vivo e, às vezes, é muito rápido, né? É uma situação... É muito rápido, mas é pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, e a gente tem que responder logo, porque senão a plateia não entende e todo mundo fica esperando. Exatamente, perde o timing, né? É, a gente não pode perder o timing nem a piada, de preferência. Sim. Então, com o tempo, com a experiência e com o estudo, principalmente, as coisas mudaram e você fica mais confiante. Quando você tem mais confiança, só reflete na sua voz. É natural. E quando você começou a tradução, bom, você já deu aula de inglês, né? Sabe muito bem, tem o domínio do idioma. Mas, você acredita que você aprimorou ainda mais o seu inglês depois que começou a fazer a tradução simultânea? Sim. Sim, porque eu comecei a ter que olhar cada som de cada coisa. Porque eu não traduzo só aquele inglês maravilhoso, sabe? De falantes nativos. Eu traduzo o inglês de pessoas que não nasceram naquele país. Eu traduzo pessoas que são de outros países. Falantes do inglês também, como a Austrália, que é um inglês muito difícil de entender. Muito, muito, muito. E quando você pega um entrevistado desse, você... Bom, você já está acostumada, né? Com sotaques, né? Você já está meio calejada disso, né? Não, muito calejada. É, porque de vez em quando você fala assim, vou ter que traduzir um japonês falando, pelo amor de Deus. Aí a questão entra do sotaque, né? Que a gente sempre fala, que sempre haverão, haverá, haverão, sei lá, como é que fala. Eu não sou bom em português. Haverá. Haverá, muito bem, muito obrigado. Isso aí, júnior, gente está em júnior bu. Imagina, esse verbo todo mundo erra, né? Haverá sotaques diferentes, né? E isso, não há pecado, né? De você ter sotaque, de você, enfim. Porque muita gente fala, tem que falar inglês perfeito, que não sei o quê, sabe? Então não vai falar nunca. Exatamente. Porque não vai ter o inglês perfeito. Todos nós temos sotaque. Não tem como. Todos nós. E como que foi o processo de... Como que é um processo de seleção para ser tradutor de um programa como esse? Quantas entrevistas? É um processo longo? É, na verdade, eles procuram... Eu fiz um teste, dentre várias pessoas. E não foi tão longo, assim. Foi um teste bem rápido. Foi uma coisa de 10 minutos lá no estúdio, dentro da cabine, fazendo as duas direções, tanto do inglês para o português, como do português para o inglês. E analisaram o meu currículo, claro. E acho que foi uma questão da voz, né? Também do estilo. Eu não imaginei que eu ia passar. É mesmo? Eu fui super assim, ah, vou ver, né? Desencanado. Deixa eu ver o que dá nesse negócio aí. Não é o programa do Danilo? Ah, esse cara nem é tão importante. Ah, deixa pra lá. Eu vou fazer isso mesmo. Ah, vou lá ver, né? Vou conhecer o estúdio pelo menos uma vez na vida, né? Foi o que eu pensei. Você fez o teste lá no SBT mesmo? Foi lá no SBT mesmo. E já era pro The Noite? Não era porque agora à tarde eram outras pessoas? É, não. Na Band era outro. Quando foi pro SBT, aí que eu fiz o teste e passei. O teste foi você fazendo, simulando ali uma tradução de um vídeo? Não, tinha... O Danilo não estava, mas a produção estava. Então eles simularam uma entrevista entre os produtores. E aí tinha um professor de inglês que é nativo, eu acho que é da África do Sul. E ele dava aula de inglês pro pessoal lá do SBT e colocaram ele pra ser o entrevistado. Então... Que legal. Foi legal porque foi um sotaque diferente também. Sim. Bem diferente. Eu pergunto isso porque muitas pessoas que assistem o meu canal, né? Me acompanham. Muitos já comentaram comigo. Quero aprender inglês pra ser um tradutor. Pra ser uma tradutora, né? Então, de repente, como passar num processo seletivo, né? De um programa tão grande quanto esse, né? É... Agrega bastante pras pessoas, né? E até serve como inspiração você aqui no nosso canal. Porque você mostra, de repente, dá umas dicas aí do caminho das pedras, né? Do que a pessoa precisa fazer. E como é legal a profissão de tradutor. Pelo menos eu acho muito legal. Porque você não só consegue treinar o seu inglês, obviamente. Você consegue se manter ativo, né? Mas conhece pessoas. Você deve ter cada contato, né? Impressionante. Tipo, ela tava na casa do Inglês Gentili ontem, tá ligado? Tomando... Tomando um charuto com ele. Não, eu estava. Mas você tem contatos, né? Sim, sim. A gente... Se eu pegar o seu WhatsApp agora, eu consigo falar com o Silvio Santos? Por exemplo. Não consegue, né? Eu nunca vi o Silvio Santos. Queria muito vê-lo, gente. Você vai pro SBT, assim, todos os dias? Qual que é a sua rotina de trabalho com o De Noite? Eu... Eles me chamam quando tem entrevista. Então, eles me avisam. E... Normalmente com duas semanas, três semanas, às vezes um mês de antecedência. E a gente vai nos dias da gravação. Certo. Legal. E eu coordeno também os outros idiomas. Nossa, então é... O que rola, assim? Essa menina que é a culinadora de todas as traduções que envolvem o De Noite. Garota! A brilhagem é total aqui. Lu, foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer estar aqui também. Agregou demais no nosso canal. Passando aí conhecimento, informação, né? E também direcionando futuros tradutores aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, dúvida que de repente nós não abordamos aqui, manda lá no Instagram, no e-mail da Lu, nas redes sociais que eu estou colocando aqui embaixo, na descrição também. E com certeza ela vai ter o maior prazer em responder. Certo? Com certeza. Muito bem. Podem mandar. Por favor, viu? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma dedada no Belzinho para você... Thumbs up! Thumbs up! Yes! Give a thumbs up! E aí você se inscreve. Se você está no Instagram, deixa o seu joinha também. Curta a página se você estiver no Facebook. E nos siga aqui em todas as nossas redes sociais. So, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se... See you around! Bye! Não é pra lá? Não, tá certo? See you around! Não ficou bom? Vai ficar assim! Aê! Muito bem! Can anybody make me feel like I'm not the first friend you tonight? E aí? E aí? What should I...